Espero que você já tenha visto Seu nome com um risco Risco de me enganar de novo Sabe me atacar pelo meu vício Pra isso tem compromisso, né? Sabe o que quer E eu ainda não faço ideia Me levo na conversa E eu ainda não faço ideia Dançar pra não lembrar Senti que a vida é boa Não quero mais ficar à toa Mas pra mim ela só vem Quando quero o seu bem Vem com aquela vontade toda Espero que você já tenha visto Seu nome com um risco Risco de me enganar de novo Sabe me atacar pelo meu vício Pra isso tem compromisso, né? Sabe o que quer E eu ainda não faço ideia Me levo na conversa E eu ainda não faço ideia Vou dançar pra não lembrar Senti que a vida é boa Não quero mais ficar à toa Mas pra mim ela só vem Quando quero o seu bem Vem com aquela vontade toda Vou dançar pra não lembrar Senti que a vida é boa Não quero mais ficar à toa Senti que a vida é boa